A natureza de hoje, a antiga Sítios e Jardins, faz parte da história da minha família. Do meu pai Edgar Novaes e agora da minha filha Rafaela Novaes, da terceira geração. Essa foto foi tirada aqui na antiga Flora Novaes em 1991, quando meu pai desenvolveu uma coleção de alamandas híbridas com cores diferentes. Eu tenho muito orgulho de ter participado inúmeras vezes da Revista Natureza. O meu livro, lançado em 2008, foi elaborado por toda essa equipe que hoje faz a Revista Natureza, que se tornaram queridos amigos. E agora, o lançamento em comemoração dos 30 anos dessa revista, Os Grandes Paisagistas da Natureza, que será lançado dia 29, na Livraria Cultura do Iguatemi. Estaremos todos lá. É um grande prazer participar com mais 30 colegas de todo o Brasil. Obrigado, Revista Natureza. Obrigado, Revista Natureza, que será lançado dia 29, na Livraria Cultura do Iguatemi.